Para começar a comparação, o Asus Zenfone Max Plus M2 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A20 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Max Plus M2 tem tela infinita de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do A20, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora na parte traseira do Max Plus M2 vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A20 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Max Plus M2 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o A20 vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Max Plus M2 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o A20 conta também com bateria 4.000 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Max Plus M2 são as câmeras com inteligência artificial, o desbloqueio por reconhecimento facial e o alto-falante potente. E os destaques finais do A20 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho